A Praça da Igreja Matriz, em Barras, é onde a galera se concentra antes do corredor da folia. O trânsito é intenso, os carros não têm onde parar, tudo por conta dos paredões que tomam de conta de cada espaço. Os paredões são cada vez mais sofisticados e a galera não faz por menos. Brinca, dança e a zoada aqui é por cima. Tem que ter um paredão pra gente ir na hora, pra animar logo na praça pra correr pra folia. Então vale a pena vir pra cá, esquentar o paredão. Com certeza, o melhor paredão tá em barra, meu filho. Aqui é o melhor carnaval do que eu rio. A concentração é aqui, daqui a pouco tem avenida no trio do bloco de Lamide, meu amigo. Vem pra cá, o que é a gestão de bola, meu amigo. Carnaval sem confusão, todo mundo curtindo, bebendo tranquilamente, com responsabilidade acima de tudo. Mesmo ao sonho do sonho do sonho do sonho, nem a nossa equipe de reportagem escapou da maizena. Mas além da maizena, o que vale mesmo, é a alegria dessa galera. É o pessoal dançando, é o pessoal brincando, é o pessoal se preparando para ir logo mais no corredor da folia. E você tá junto com a gente, dançando de barras, TV 010, você antenado com alegria.